Matias Rojas, meio atacante do Corinthians, poderá ficar de fora do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, que está marcado para essa terça-feira, às 21h30, na Neokímica Arena. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Durante a partida contra o Bahia pelo Brasileirão no último sábado, o jogador paraguaio sofreu uma pancada no pé esquerdo e tentou continuar em campo, porém teve que sair de maca devido a fortes dores na região. Por outro lado, segundo informações, Renata Augusto, que também saiu de campo com dores, aparentemente não será ausência na decisão contra o São Paulo. O Horras foi a primeira contratação do Corinthians para o segundo semestre de 2023. A segunda aquisição planejada é o zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica, que deve chegar por empréstimo com opção de compra válido até junho de 2024. O Camisa 18 estreou pelo Corinthians contra o América Mineiro em uma partida decisiva, que garantiu a vaga na semifinal da Copa do Brasil com vitória do Timão por 3x2, sendo o Horras considerado um dos melhores jogadores em campo. O Corinthians pagou 1 milhão e 800 mil dólares por 80% dos direitos econômicos do atleta paraguaio, que assinou o contrato válido por 4 anos, ou seja, até 2027. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai, Corinthians!